bora galera vamos aqui está resolvendo nossa lista de revisão que eu mandei pelo portal do saiz cara isso aqui não é uma avaliação beleza eu sei que você tem que selecionar uma das questões eu sei que você tem que enviar mas não é uma avaliação fica tranquilo então acho que ninguém fez essa questão essa lista ainda então dá uma olhada nessa lista vai resolver ninguém está te avaliando eu só quero ver como uma turma tá em relação ao conteúdo tá certo revisão a revisar mesmo é pra se possível errar e ver onde está errando então vamos lá na primeira questão ele fala que uma empilhadeira que tem massa de 500 kg faz pequenos percursos de 10 metros em piso horizontal com velocidade constante de 0,8 metros por segundo transportando uma pilha de dois caixotes de 100 quilogramas cada um durante o deslocamento da empilhadeira a carga inicialmente próximo ao solo é elevada com velocidade 0,25 metros por segundo quando a empilhadeira se desloca 6,4 metros a variação da altura da carga em metros é igual a que ele está falando que enquanto a empilhadeira está andando a caixa está subindo quanto tempo a empilhadeira demora para andar é o tempo que a caixa demora para subir é isso então a velocidade é igual a delta s sobre delta t uma questão de movimento de forma quanto é a velocidade da empilhadeira 0,8 o deslocamento dela 6,4 e o tempo não sei então vou trocar de lado tempo com 0,8 esse cara subiu multiplicando esse cara desceu dividindo logo esse tempo vai dar para a gente 8 segundos certo se a caixa demorou a empilhadeira demorou 8 segundos para andar a caixa demora 8 segundos para subir é isso então qual é a altura que a caixa subiu velocidade da caixa é o deslocamento da caixa sobre o tempo velocidade da caixa 0,25 deslocamento da caixa não faço ideia e tempo 8 então delta s é igual a 0,25 vezes 8 então esse cara aí vai ter percorrido uma altura de 0,2 metros a caixa subiu 20 centímetros certo? beleza? só confirmar aqui 8,4 8,864 ah não desculpa 2 metros acabei me enrolando aqui com a vírgula desculpa 2 metros 2 metros somente isso gabarito letra C certo? segunda questão a associação brasileira de medicina de tráfico abramet fez estudos sobre fatores operacionais realizados por motoristas destacando o ato de pegar o celular no bolso ou em qualquer outro lugar como seja prejudicial ao desvio da atenção do motorista do trânsito os fatores motores já representam risco no uso do aparelho celular acrescentam-se mais recentemente inclusive nesses estudos os fatores psicológicos e cognitivos dispensados nesse uso já reconhecendo o desvio da atenção utilizada do aparelho viva voz então podemos concluir que a tabela acima foi elaborada considerando que o carro trafega com uma velocidade média próxima dele então olha acender um cigarro são 3 segundos ele percorreu 80 metros sintonizar o rádio são 4 segundos ele percorreu 110 metros descarte o número de telefone são 5 segundos ele percorreu 140 metros certo? então o que você tem que fazer nessa questão? escolher um dos 3 velocidade é igual a delta S sobre o tempo escolhe um deles eu vou escolher o último acho que é o número mais bonito então deu 140 metros em 5 segundos logo a velocidade dele vai ser o que? 140 dividido por 5 isso aqui vai ser pra gente 28 metros por segundo mas se você olhar nas alternativas todas elas estão em km por hora então o que que tu faz? se eu quero passar de metro por segundo para km por hora eu multiplico por 3,6 que vai dar pra gente aproximadamente 100 km por hora então, gabarito letra D certo? próxima questão questão 3 endoscopia do trato gastrointestinal deixa eu ver se não olha aqui o fenômeno óptico capaz de explicar o funcionamento da fibra óptica é? cara, vamos pensar isso aqui está falando sobre fibra óptica eu já falei pra você que fibra óptica é um fenômeno que acontece dentro da refração mas pra você receber um sinal de fibra óptica você tem que falar que dentro da fibra a luz não consegue escapar então, quando você fala de fibra... eita, friba quando você fala de fibra óptica você está falando de reflexão total certo? a fibra óptica está dentro do assunto de refração mas a utilização dela é pela reflexão total gabarito a letra A letra... questão 4 ó... imagina uma vez a gente tá imersa um campo elétrico de 200 N por coulomb agora é eletrostática questão 4 campo elétrico igual a 200 N por coulomb tá? as manetes seriam superfícies equipotenciais e se a distância entre uma manete e a outra é de 10 cm qual será a diferença de potencial entre o goleiro do time A e o goleiro do time B? então, se você olha no desenho quantas manetes você tem? 1 2 3 4 5 6 7 8 certo? ou seja se eu pegar a distância de 10 em 10 vão ser 10 20 30 40 50 60 70 então a distância entre os goleiros é de 70 cm 70 cm é a mesma coisa que 0,7 m né? eu dividi por 100 se eu quiser passar de m para cm de cm para m eu divido por 100 logo qual é a fórmula que eu vou usar? para calcular a DDP o Edu então fica com tensão é igual a 200 vezes 0,7 essa tensão essa tensão vai ser de 140 volts certo? o gabarito de letra C questão 5 vou ver se sabe por fazer esse espacinho questão 5 os quadrinhos mostram por meio de uma projeção da sombra da árvore do menino a sequência de períodos do dia matutino, meio dia e vespertino que é determinada letra A pela posição vertical da árvore do menino letra B pela posição do menino em relação à árvore letra C pelo movimento aparente do sol em torno da terra sim cara nós sabemos que a terra se move ao redor do sol mas como nós estamos na terra uma questão de referencial nós temos a impressão de quem está se movimentando é o sol então a gente fala pô, o sol está aqui em cima o sol está se pondo o sol está nascendo né? mas não é o sol que está se movendo é sim nós então isso é um chamado de movimento relativo em relação ao nosso planeta e é letra C o motivo de nós conseguimos enxergar as horas é por causa desse movimento questão 6 o grupo de cientistas liberado por estudadores do Instituto de Tecnologia da Califórnia estão analisando um material que essa aqui foi uma questão do ENEM material novo chamado de canhoto esse material se comporta de uma maneira atípica ele fala cadê aqui? pequenas estruturas menores de comprimento tantas propriedades de comportamento que não são encontradas em materiais naturais esse material teria citado ele falou então que é um material diferente que não tem nada a ver com o material normal então primeiramente eu quero que você lembre de um material normal aqui está na questão 6 é uma questão de refração aqui está o meio 1 e aqui está o meio 2 a luz vai incidir aqui o que é normal? é normal a luz fazer o que? trocar de meio ir para o outro lado certo? sempre em diagonal desse lado ela vai para esse lado certo? e ele falou que esse material continua fazendo isso mas quando ele faz isso ele tem um comportamento atípico então ele precisa refratar o que é refratar? trocar de lado mas se ele troca de lado de maneira diferente esse vai ser o comportamento do material novo certo? você tem que saber que o normal é daqui para cá se o cara tem um atípico algo diferente normal automaticamente foi daqui para cá gabarito letra B essa foi uma questão do ENEM não é uma questão fácil não uma questão que eu considero difícil questão 7 então resolver uma questão com base nós vamos lá seguir o fenômeno causado pela incidência da luz solar sobre o vidro dando origem ao feixe colorido é conhecido como dispersão da luz branca esse fenômeno é resultado da refração da luz ao atravessar meios diferentes no caso do ar para o vidro na superfície de separação entre os dois meios a luz sofre um desvio em relação à direção original de propagação desde que inicia no vidro em uma direção diferente da direção normal da superfície a tabela segue no informe dos índices de refração do tipo de vidro para algumas diferentes cores acompanhando a luz branca a partir das informações da tabela apresentadas a relação a relação em relação ao redor de luz branca proveniente do ar que incide no vidro é correto afirmar que então repara nessa questão 7 também de refração ele botou aí vários índices de refração então eu quero que você lembre quanto maior o índice você vai dizer que mais se aproxima da normal certo? porque se o índice é grande é porque a luz vai ter dificuldade ela vai ficar mais devagar beleza? então vamos falar as seguintes afirmações as cores são percebidas porque o vidro apresenta aproximadamente o mesmo índice de refração de todas elas não as cores são percebidas porque a luz desvia tá? letra B há uma predominância da luz verde porque o índice de refração do vidro para essa cor aproxima-se da média dos índices para todas as cores não letra C a luz violeta é a que sofre menor desvio letra D menor desvio deixa eu confirmar aqui deixa eu dar uma olhada violeta vai dar 1,532 a luz vermelha é a que sofre maior desvio 1,513 a luz azul sofre desvio maior do que a luz vermelha então eu não posso afirmar qual delas sofre o maior desvio de todos por quê? porque uma vai desviar pode desviar para cima outra pode desviar para baixo certo? isso geraria acabaria gerando um problema vou fazer um desenho aqui mais fácil então a luz branca vai chegar quando a luz branca chega ela tem que se dividir em 7 cores na verdade aqui é o outro 5 cores então a luz branca normalmente continuaria para cá mas como encontrou o vidro ela vai fazer isso 1 2 3 4 e 5 então 5 raios sofre 5 desvios beleza? olha a luz violeta cara a luz violeta é aquela que tem maior índice lembra? quanto maior o índice maior é o seu desvio então esse cara é a violeta o cara fala aí na letra C que a violeta sofre o menor desvio a luz violeta anda isso tudo ela sofre o maior desvio que tem beleza? a luz vermelha é a que sofre o maior desvio da letra D cara a luz vermelha é essa aqui vermelha como é que eu sei? porque ela tem um índice de refração pequeno então ela sofre o menor desvio então violeta sempre desvia mais vermelha sempre desvia menos logo só sobrou a letra E a luz azul sofre um desvio maior do que a vermelha azul estaria aqui então olha o desvio que a azul teve desde aqui ela vê isso tudo olha o desvio que a vermelha teve então o desvio da azul é maior do que o desvio da vermelha por isso galaria da letra E questão 8 considerado para a situação em que em questão que entre as superfícies externas e internas de uma membrana de espessura de 8 nanômetros há uma diferença de potencial de 70 milivolts pode-se afirmar que é gerado um campo elétrico voltamos para eletrostática então essa questão aqui é a questão 8 ele diz que tem uma distância de 8 nanômetros o que é um nanômetro é 10 a menos 9 metros você tem uma tensão uma ddp de 70 milivolts ou seja 70 vezes 10 a menos 3 volts então vou usar o edu certo? quero descobrir quanto é o campo o campo vai ser a tensão dividido pela distância se está multiplicando passa dividindo então você vai ter que esse campo é igual a 70 vezes 10 a menos 3 dividido por 8 vezes 10 a menos 9 está certo? então aqui você vai ter campo é igual 70 dividido por 8 vai me dar 8 vai me dar 8,75 vezes 10 divisão de potência nós já fizemos essas contas repito a base que é o 10 e subtrai os expoentes menos 3 menos menos 9 então campo elétrico vai ser 8,75 vezes 10 vira mais 6 Newton por pulo gabarito letra e escola questão 9 mais uma questão de cinemática questão vai falar o seguinte uma empresa de transporte precisa efetuar uma entrega de uma encomenda o mais breve possível para tanto a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local de entrega ele verifica que o trajeto apresenta dois trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes no primeiro trecho a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora e a distância a ser percorrida é de 80 km no segundo trecho cujo comprimento vale 60 km a velocidade máxima permitida é de 120 km supondo que nas condições de trânsito serem favoráveis o veículo da empresa continuar a velocidade máxima permitida qual será o tempo necessário em horas para realizar a entrega questão de boa por que questão 9 você tem que percorrer dois trechos o primeiro trecho tem 80 km e qual é a sua velocidade 80 km por hora quer dizer que a cada uma hora você percorre 80 ou seja ele demora uma hora o segundo trecho tem 60 km e ele tem que velocidade 120 km por hora significa que em uma hora ele andou quanto 120 ele andou o dobro disso então para poder percorrer 60 km ele vai precisar somente de metade disso meia hora ou seja o tempo total que essa empresa demorou para realizar a entrega é 1,5 horas certo? agora letra C e questão 10 a questão 10 fala que você tem uma descarga elétrica uma carga elétrica na nuvem de 40 pulos deixa eu comentar que você tenha lido essa questão antes e um potencial elétrico de 6 vezes 10 a sexta volts em relação ao sol se ocorresse uma descarga elétrica dos 40 pulos entrando em terra a energia liberada em joules seria de então a fórmula de trabalho trabalho é igual a carga vezes a DDP então trabalho é igual a carga 40 DDP 6 vezes 10 a sexta logo o trabalho vai dar 240 né 40 vezes 6 vezes 10 a sexta logo esse trabalho vai ser 2,4 vezes 10 a 8 joules gabarito letra a galera essa foi a nossa lista de revisão beleza dos assuntos que nós vimos os mais importantes até agora então se você tem dificuldade nessa lista pode mandar sua dúvida pra mim tá sem problema nenhum mas eu quero que você refaça ela depois mas com mais calma refaz a lista beleza não precisa se desesperar então um forte abraço pra você um beijo no seu coração tchau tchau